Há dois anos a dona Josefa, ela contratou os serviços de uma produtora de eventos, né? Pra DJ, iluminação, fotos, filmagem, tudo isso pro aniversário de 15 anos da filha. Bom, um verdadeiro sonho, né? No dia da festa, o som não funcionou direito, mas o maior transtorno que surgiu depois foi o quê? Até hoje a empresa não entregou as fotos e a filmagem do evento único na vida dessa família, e principalmente dessa criança. E mais, nós acionamos aí o xerife do consumidor. Bom, como é que ficou essa história? Veja comigo. William, hoje nós estamos na Zona Leste de São Paulo, mais precisamente no bairro de São Miguel Paulista, no Parque Cruzeiro do Sul. E vamos contar a história da dona Josefa e da Amanda. Dona Josefa foi que contratou uma empresa de eventos pra fazer o bairro de debutante. Aquele aniversário de 15 anos, aquele evento único, William. Contratou a empresa, até aí a empresa foi lá, prestou serviço com problemas, com falhas. Mas, a partir do evento, é que começou o drama que vocês vão conhecer a partir de agora. O evento que vocês contrataram foi som, iluminação, foto e vídeo, é isso mesmo? Foi isso mesmo. Essa data aqui é dia 31 de março de 2015, é isso mesmo? Exatamente isso. Foi quando contratou? Foi quando foi feito o contrato. Veja bem, gente, vocês estão em casa. No dia 31 de março foi contratado o evento, né? Os serviços da empresa Dinâmica Eventos e Companhia, pra que a festa se realizasse no dia do aniversário da Amanda, que foi dia 20 de novembro. É isso, Amanda? Exatamente. Até aí, contratou, vocês ficaram esperando a empresa fazer o serviço. Como foi o serviço no dia 20? Conta pra gente. Bom, até o momento, eu tava lá fazendo o making-off, ela disse que faria, mas isso também foi um serviço à parte, que a gente pensava que estava incluso no contrato, porém não. Ela fez, a fotógrafa foi a equipe, foi a equipe lá na festa, no dia, eles estavam lá fotografando, fazendo normal. Chegando a parte da retrospectiva, eles já deram uma caída, porque a retrospectiva não ficou do jeito que imaginávamos, o telão tava meio borrado, a imagem projetada no telão estava meio borrada, e a gente ficou na decepção. Depois, na hora da valsa, o som completamente parado, o microfone parando, a gente contratou a Mestre de Cerimônia à parte, porém, quando ela ia falando, o microfone ia falhando. A voz sumia? A voz sumia. E você, como mãe, qual foi o seu sentimento naquele momento? Eu fiquei tão decepcionada de ver tudo aquilo, muito decepcionada diante dos meus convidados, uma festa que a gente sonhou a vida inteira, que a gente investiu, e aconteceu tudo isso. Você pagou o valor de, acho que 3.450? Exatamente, 3.450. Não é pouco dinheiro? Não é, é difícil, é difícil. A gente batalha muito pra conseguir. Poderia ter escolhido outra coisa, outra viagem, mas não, eu quis a minha festa. Eu queria a minha festa do jeito que eu imaginava, mas não aconteceu. Aí começou o drama, que é o drama pior, né? Porque é um evento único, já teve problema lá. Aí termina o evento, o que vocês querem? Qual que é a expectativa, gente? Sua que nos assiste nesse momento. É de você ter o quê? Receber o álbum, com as fotos, né? Receber o álbum com as fotos, receber ali o vídeo, pra você chamar os colegas, chamar os familiares, os pais, pra assistirem, é isso ou não? Era exatamente isso. O aniversário foi em novembro de 2015. Em março, vocês tiveram uma reunião com ele, foi isso? Sim, exatamente. Tivemos essa reunião. Onde você foi escolher as fotos. Escolhemos as fotos. E ficou estabelecido pra ele me entregar até o dia 30 de agosto. Aí veio setembro, veio outubro, veio novembro. E até essa data de hoje, nada. Detalhe mais importante pra vocês que estão nos assistindo agora, a empresa fechou, mudou o endereço, inclusive, tem aí, a nossa produtora esteve na residência dele, porque hoje ele atende na residência. Oi. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia. O Moço, vocês fazem fotos? A gente trabalha com eventos. Não, a gente trabalha com buffet, decoração, foto, filmagem. Ah, não é que minha neta vai fazer 15 anos, a gente queria fazer uma festa. Ah, mas vocês vieram justamente pra fazer um orçamento? Exatamente. Meu Deus. Se ela quiser aguardar um pouquinho, ela tem em vocês, não tem problema. Tá bom, tá bom. Então, eu queria saber quanto custa, assim, pra fazer filmagem e foto. Atualmente, a gente faz um pacote completo, né? A gente faz buffet, decoração, foto, filmagem, DJ. Mas a parte de foto e filmagem, a gente tá fazendo só a cobertura. A parte de foto no CD é um DVD bruto, tá? Tá. O que é um DVD bruto? DVD bruto é do jeito que tá filmado na festa, É colocado capa, rótulo e te entrega. No buffet, só vai pagar no mínimo R$ 7.500. Tá. Isso pra 150 pessoas. Exato. Tá. E aí, o que eu posso fazer? Eu faço uma mesa de bolo. Mifê, com a decoração, tá saindo R$ 8.400. Aí, a gente vai cobrar R$ 520 do fotógrafo, R$ 520 da filmagem. Tá. O DJ, geralmente, eu cobro R$ 1.200. Tá. Vamos já colocar o salão de festa aqui, ó. Vou adicionar R$ 1.000. R$ 11.640, já com o salão de festa. Vocês viram aí a visita da nossa produtora, inclusive o preço que ele deu aí pra produtora pra fazer o evento dela. Depois de muito custo, ele entregou um DVD. É isso? Com as fotos? Foi. Foi um DVD contendo as fotos sem edição, no caso. Sem edição, sem tratamento, sem nada? Sim, sem nada. Olha aqui. Aqui eles falam sobre a duração do evento. Os profissionais contratados para o dia do evento terão o seu trabalho com duração de cinco horas. Caso ultrapassado esse período, serão cobrados taxas referentes ao tempo excessivo de trabalho dos mesmos. Quer dizer, não tem aqui o prazo para o cumprimento da obrigação deles como fornecedores. Na verdade, eles estão prestando serviço, tem que entregar o álbum, tem que entregar o vídeo. Só que no contrato, eles não estabeleceram prazo. O que vocês querem nesse momento? Nós queremos a ajuda de vocês para que ele possa entregar o meu material. Ou me entregar o material que eu mando editar e me entrega o meu dinheiro de volta corrigido, que é isso que eu quero. Eu paguei pra ele à vista. Ele pegou, ele usou o meu dinheiro. Estamos chegando aqui na residência do Robson, onde também é a empresa dele agora. Agora ele também atende na residência. Oi, Robson, tudo bem? É da Record. Precisamos falar contigo, querido. Nós estamos aqui, nós vamos entrar, mas precisamos falar com você. Você pode vir aqui pra nos receber? Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido. Você tá bem? O que tá acontecendo, querido? Que você não entrega o material da Amanda e nem da Josefa? É bom a gente estar esclarecendo isso publicamente. Inclusive, é legal que outros clientes que estão na mesma situação dela também vão entender. A nossa empresa, infelizmente, até 2016, final de 2015, até o final de 2016, teve um grave problema com entrega de material. Eu convido vocês aqui dentro. Vem, pode vir. Podemos entrar? Dá licença? Eu tenho, inclusive, 16, 17 pessoas que entraram numa situação igual da Neide, tá? É legal até eu estar falando isso aqui. Obrigado por ter vindo, tá? Porque isso esclarece todo mundo. Isso esclarece. Não que eu não esteja falando com as pessoas. Todos eles falam comigo. Inclusive a Neide, né? Todas as pessoas mandam mensagem e eu respondo. Inclusive a Neide. Então, a gente... Ela falou do probleminha do DJ? Beleza. A festa... Teve vício, não teve vício na prestação de serviço? Teve falha ou não teve falha? Ela falou que teve. A gente entendeu o que ela falou. Foi uma falha no meio da festa, realmente. Fecha aqui pra mim. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento ou oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha ou quê? Inciso 1º. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou ainda, no caso, rescindir o contrato com direito à restrição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e ainda tem direito a perdas e danos. Só que como é um evento único, eles querem o cumprimento forçado da obrigação. Você assume um prazo, não cumpre esse prazo? Olha aqui. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, existe uma pena que é detenção de 3 meses a 1 ano, mas a multa. Então, o que eles querem? Elas só querem o seguinte. Ter aquilo que foi o objeto do sonho delas. porque não vai ter mais uma festa de 15 anos. Afirmação falsa ou enganosa é você marcar um prazo e não cumprir. Você marcou agosto, por exemplo, deixa eu explicar pra você. O artigo 66. Em agosto eu entrego o produto, o material pra vocês. Você não entregou agosto, você não entregou em setembro, nem outubro, nem novembro, nem dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós estamos em junho, final de junho. Eu vou explicar essa situação, vamos lá. Inclusive os clientes que estão me contatando, novos, eles estão sabendo, todos eles estão sabendo que a gente não trabalha mais com encadernação. Todos eles foram explicados a situação de 23 clientes que passaram por isso. Hoje tem menos. A gente, graças a Deus, conseguiu resolver um dos mais antigos, conseguiu resolver um pouco. Então, tem pessoas que ainda estão passando por situações complicadas e que a gente está aqui negociando. Tudo que foi acordado, vocês querem que ele cumpra? Que é o cumprimento forçado da obrigação? Não, o dinheiro de volta. É o cumprimento forçado da obrigação, como diz o artigo 35. Quantos dias pra você fazer entregar o material pra eles? Consigo, pelo menos, firmar um prazo de 18 dias. 18 dias? 18 dias. A gente coloca 18 dias. Fica bom assim, a Record vai acompanhar, a gente vai voltar pra dar o desfecho. Nesse momento que ele vai fazer a entrega, que a gente tem certeza, que eu tô vendo que ele está se mostrando ser boa gente, boa pessoa. Teve um problema, acho que toda empresa pode ter problema, só que precisa cumprir depois, né? 18 dias pra que a gente possa retornar aqui e dar o desfecho desse caso. Jorge Wilson, xerife do Consumidor para o Balanço Geral, é com você. O Jorge Wilson dá uma força muito grande pra gente nesses casos. E se você tem um problemão ou um probleminha, mas, ou seja, pra gente não faz diferença. Se tá incomodando você, incomoda a gente. Então, eu quero falar com o Jorge Wilson. É ali, ó. r7.com barra balanço geral amanhã. Ah, William, não sei mexer direito na internet. Pede teu filho, teu sobrinho, manda a tua história. Uma equipe lê e encaminha pro Jorge pra poder tomar providência, tá bom?